Música Música Así es amigos, estamos ya con nuestra cobertura en esta hermosa tarde Estamos ubicados aquí en la comunidad del Cantón Guatacaná San Marcos Llevando cobertura, cobertura ahí la boda, la celebración, la boda Que el día sábado se llevó a cabo el casamiento en la iglesia católica Centro de Tacaná San Marcos Y el día de hoy martes llevando a cabo la celebración aquí en la comunidad del Cantón Guatacaná San Marcos Estamos ahí viendo la pareja haciendo la caminata aquí en la calle Rial Del Cantón Guatacaná San Marcos Ahí vamos ahí ya llevando cobertura en esta tarde Estamos día de martes ahí por la celebración de pues el matrimonio ahí del amigo Néstor Y su esposa Evelyn Ortiz Música Música Así es amigos, gracias, gracias que ya están conectados con nosotros Y ahí llevando cobertura desde el Cantón Guatacaná San Marcos Hoy estamos martes martes, tenemos la presencia de la lluvia aquí en lo que es la comunidad del Cantón Guatacaná San Marcos Pues estamos ya llevando cobertura de la boda aquí de del amigo Néstor Y Néstor Mazariegos y Evelyn Ortiz Música Pues gracias, gracias amigos ya están conectados a través de nuestra plataforma Pues ahí estamos llevando esta transmisión por la página Guatacaná Guatacaná, pues gracias ya tenemos ya tenemos personas ya conectadas Conectadas pues ahí para comentarles que pues tenemos la presencia de la lluvia Tenemos la presencia de la lluvia aquí en la comunidad del Cantón Cuá Pero ya estamos ya estamos ya a unos pasos para ingresar a lo que es la iglesia católica de la comunidad del Cantón Cuá Un cordial saludo a todos nuestros amigos que ya pues ya nos siguen ya nos siguen a través de nuestra plataforma Ahí por Facebook pues ya estamos ya estamos llevando esta cobertura Pues estamos viendo ahí todos los familiares y amigos acompañando ahí la hermandad de la iglesia católica Y también acompañado con el conjunto ahí llevándole música ahí para alegrar ahí a todos Ahí la pareja especialmente la pareja pues ya estamos amigos ya estamos ahí esperamos que nos comenten en donde usted nos está visualizando en esta tarde Ahí para pues ya tenemos ya pues ya pues ya estamos llegando aquí lo que es la la iglesia la iglesia Católica de la comunidad de Cuá, pues todo aquí ya está todo preparado Pues así es amigos bienvenidos bienvenidos a a nuestra transmisión Gracias 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 ya tenemos personas ya conectados pues nos vamos a adelantar un poquito ahí para llevarle a cabo el ingreso El ingreso ahí del pues lo que es la la pareja pues ahí dimos todo listo y preparado Gracias 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 amigos ya tenemos ya 40 personas ya conectados en nuestro en vivo en esta tarde Vamos a tomarle las imágenes respectivas pues estamos ahí como símbolo de Así es amigos mandamos un cordial saludo pues allá desde aquí del cantón Cuá, de cada San Marcos Estamos desde allá en el estado de Yoria ahí donde nuestros vecinos nuestros vecinos ahí radican en la Unión Americana especialmente ahí el amigo Romeo Gracias 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 hay un cordial saludo a Romeo y toda su familia que se encuentren allá en la Unión Americana pues ya estamos Ya estamos llevando toda esta cobertura en esta linda tarde Tarde lluviosa para comentarles pero no es el obstáculo ahí todo está preparado en esta bella tarde Pues pues para comentarles estamos aquí ya listos y prestos y darle la cobertura Cobertura ahí de la pues la pareja ahí del amigo Néstor Mazariegos y Evelyn Ortiz que el día sábado si ustedes se recuerdan Llevamos también la transmisión desde la iglesia central de Tacaná San Marcos pues el día de hoy en esta tarde Estamos llevando cobertura igual aquí en la comunidad del cantón Cuá Llevamos todos nosotros Llevamos todos nuestros alados Las parejas que hoy enfrenten El fiesta eterno comprometida La iglesia de nuestro Dios Felicidades, felicidades Temos todos em harmonia, que Deus quer dizer a tarefa, que hoje se unir o nosso amor. Bom, boa tarde, irmãos e irmãs. Boa tarde, boa tarde. Esta tarde é uma tarde de alegria e nos dá muito gosto de chegar a este lugar onde é o arca que significa muito. Então, eu vou deixar o tempo aqui ao irmão Nayo para que faça as palavras de entrega aqui ao arca e a coordenação vai receber aqui do outro lado. Então, eu vou deixar os aplausos para a pareja. Amados irmãos e irmãs que estão presentes, boa tarde a todos. Boa tarde. Esta preciosa tarde, verdade? Estamos tão alegres, contentos, não sei o que tal, vocês? Amém. Outra oveja mais para o senhor. Pois, a verdade, sinceramente, eu como pastoral, não eu que estou ensinando a eles, mas que eles são. Eu lhe disse ao coordenador que vieram a entregar seu rebaño, mas que não vimos, mas que aqui estamos também, verdade? Para apoiá-los, para ajudá-los a eles, verdade? Pois, a verdade, graças a Deus que eles se decidiram. Eu, eu, na semana passada, eu lhe pedi a perguntar a eles. Eu lhe encontrei. Bom, já recebiu o plástico? Já? Vem? 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 Vem. Vem? Vem? Vem! Vem? Vem, minha vida, aqui está presente. Tão? Vem! Vem! estão conosco e nós também. A verdade, aqui estão nossos irmãos coordenadores do centro e aqui vou entregar a eles o lugar de pastoral familiar do centro. Então, irmãos, adelante. Agora, irmãos e irmãs, boa tarde. Boa tarde. Obrigado a Deus. Estamos felizes em nome de nosso Deus. Sabemos que que hemos conhecido a Deus antes. Eu felicito irmão Néstor, felicito seu matrimônio. Felicidades. Como nós, como coordenadores, vou dar a bem-vindo a vocês, como a parede, como todo o povo de Deus, para servir a Deus. Não é a mim. Às vezes digo eu, por meio da Sagrada Escritura há vida, há felicidade, há paz. Não há outro nome abaixo do céu. Então, nos apoiemos, ou nos apoiem, nos vamos apoiando uns com outros. Então, bem-vindos, nos apoiem, nos apoiem. Aplausos. 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 Vamos a orar. Um momento. Aplausos. Amado Padre Celestial, Obrigado, Senhor. Estamos nesta primeira tarde, principalmente com nossa vida e nossa saúde. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a saúde, para estar acelerando o tempo de tu palavra e de todos. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que estamos aqui, que nos dê vida e a nossa primeira hora. E a nossa primeira hora, por todos os que nos dê vida e a nossa primeira hora. E agradecendo a Deus por todas as coisas que nos dê vida e a nossa primeira hora. Um dia muito importante, um dia muito alegre para nós, de nossa comunidade. E para Deus também, que dizem que Deus faz festa quando um pecador se arrepiente. E sabemos que hoje o Senhor fez coisas tão grandes por esta pareja. E agradecendo a Ele porque a Ele se merece toda honra e toda gloria. Então, irmãos, desde hoje, esta preciosa tarde, a nossos irmãos, nossos irmãos Néstor e sua esposa, sejam bem-vindos aqui a casa de nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte aplauso, não nos cansemos, irmãos. Nós sabemos que estamos de fiesta. Estamos de fiesta, verdade, irmãos? Por quê? Porque vemos uma pareja mais. Uma pareja ao redil de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que o campo é muito grande, mas trabalhadores não há. Mas, sem embargo, já temos outro trabalhador na vida do Senhor. Então, irmãos, eu acho que é muito importante para nós. Estamos alegres, estamos de fiesta, porque Jesus tem tocado o coração dos irmãos. E ojalá que, assim como nós hoje nos recebemos com este forte aplauso, também nós devemos apoiá-los. Por isso diz a palavra que devemos ajudá-los mutuamente uns aos outros. E esperando que este, esta pareja que hoje recebimos na casa de Deus, ojalá que o vamos apoiar. Esperando que nos apoiamos uns aos outros. Então, irmãos, eu acho que aí se há banquitas, os que estão aí afuera, os que vêm aqui adelante se pode. Se não, os irmãos da coordenação também vão trazer outras banquitas blancas para colocar aí, para sentarnos. Então, aí vamos esperar, enquanto os irmãos se acomodam, e assim vamos realizar nossa atividade por esta hermosa tarde, verdade? Eu acho que também aqui nos estão vendo também aqui por meio das câmaras, verdade? A onde estamos chegando, verdade? Estamos transmitindo desde a comunidade de Coa, por motivo de nossa fiesta, verdade? Nosso irmão Néstor e sua esposa, verdade? Que hoje contraem matrimônio. Então, felicidades a esta pareja, irmãos e irmãs, que Deus nos bendiga, verdade? Esta pareja. Se vemos tudo, verdade, irmãos? Quando, em livro de Siracides dizem, pois, se te has decidido, pois, prepárate. Querem, irmãos? Problemas, críticas, e assim começamos. Porque quando nós fazemos o compromisso com Deus, ninguém nos vai querer. Então, por isso dizem em livro de Siracides, pois, se nos temos decidido, pois, preparámonos. Não só para esta pareja, mas para os que estamos aqui. Assim é verdade, irmãos? Bem, vamos iniciar. Primeiramente, buenas tardes, irmãos e irmãs. Quem vive? A su nome. Demos um forte, um forte aplauso a esse Deus que nos dá a vida, nos dá a saúde e nos dá a todo. Que bendición é de Deus ver a oportunidade, ter a dicha de receber a lluvia, verdade? E que vemos tantos pastos verdes, quem se nos dá? Pois, Deus, verdade? Demos um forte aplauso ao Padre, ao Hijo e ao Espírito Santo. Que por essas, infinitamente por essas pessoas estamos nós bendecidos. Um forte aplauso também a Virgem Maria, que é a Madre de Jesus e a Madre de nós. Então, vamos iniciar. Agenda elaborada no dia de hoje, 24 de outubro do ano 2023. Por realizar a boda de nosso irmão Néstor e sua esposa. Então, vamos rapidamente a dar o tempo ao nosso irmão David, que é o segundo coordenador da nossa comunidade. Recibamos um forte aplauso e para ele é o tempo. Muito boa tarde, irmãos e irmãs. Como sempre, é um gosto enorme de poder estar, uma vez mais, em frente de vocês, onde sempre nos reunimos para alabar e bendecir o nome de Deus Todo-Poderoso. E em esta ocasião, pois, o Senhor diz em sua palavra que o homem deixará a seu padre e a sua mãe e se unirá ao lado de sua esposa. E não serão dois, senão uma única palavra de Deus. E é o que esta tarde vamos poder observar. É uma grande emoção que nosso irmão Néstor sente em seu coração ao lado de sua esposa. E a família que hoje está também com nós. Os pais, os abelos, os tíos, os primos e não sei quantas famílias estão com nós hoje. E mais a família desta comunidade como irmãos em Cristo Jesus, que somos, pois, também nos vamos sentir alegres. Compartimos essa alegria com nosso irmão Néstor nesta tarde de hoje. Assim de que a comunidade de Coá, vamos a ver, onde estão os irmãos de Coá, levantem a mão. Há bastantes, aí estamos. Aparte, os que nos estão escutando aí na cocina, pois, todos, sean vocês muito bem-vindos. E os da comunidade de Reforma, acho que é verdade, levantem a mão. Os da outra comunidade que estão com nós, sem pena, irmãos, sem pena, somos irmãos. Muito bem, forte os aplausos para eles também. Agora sim, que sejam vocês muito bem-vindos. Agora sim, que não se sientem estranhos que sabem onde estamos. Somos da mesma Iglesia, e se não for assim, pois, também cantamos e glorificamos a um só Deus. Assim de que se há alguma pessoa que não é de nosso credo, não tenha pena. Seja você muito bem-vindos. Sim, porque bendito e alabado seja o Senhor, porque esta manhã Ele permitiu abrir nossos olhos. Já fizemos nosso trabalho e não sei quantos, um sinfín de trabalho que eles fazem. E o dia de hoje, pois, só venimos um momento a agradecerle a Deus, juntamente com nosso irmão Néstor, por essa vida e mais por esse sacramento que eles recebem. Assim de que, sejam vocês muito bem-vindos e querem os aplausos para os contragentes de esta tarde.